Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Agatha. Hoje eu farei a resenha do livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Antes de falar sobre o livro O Retrato de Dorian Gray, eu acho muito interessante que a gente fale sobre a vida de Oscar Wilde. Eu estou completamente apaixonada por ele, pela história dele, pela jornada dele. É uma história muito incrível, muito fascinante e também muito triste. Quando eu comecei a leitura de Dorian Gray, eu achei a leitura um pouco mais lenta, eu achei um pouco assim, é uma leitura do século XIX, né? Então naturalmente é um linguajar diferente, ou tem uma linguagem diferente, né? E são histórias em momentos diferentes, então assim, eu tive um pouco de dificuldade de engatar até que eu comecei a pesquisar sobre a vida do Oscar Wilde e também a ler alguns dos seus outros contos, porque O Retrato de Dorian Gray foi o único romance publicado por ele. Então já fica essa curiosidade, né? Ele não publicou nenhum outro romance. Ele publicou contos e ele fez também peças de teatro com roteiros e tal. Então assim, ele escreveu outras coisas, várias coisas. Ele não escreveu apenas O Retrato de Dorian Gray, mas romance mesmo ele só escreveu esse. E aí lendo contos dele, lendo sobre a vida dele, a leitura foi ficando mais gostosa pra mim. Então por isso eu achei interessante falar aqui na resenha também pra você sobre a vida dele, sobre a ambientação de toda essa história, o que estava acontecendo, pra que você entenda talvez um pouco mais ou absorva um pouco mais da importância dessa obra. Bom, quem foi o Oscar Wilde? Oscar Wilde foi um irlandês, ele não nasceu na Inglaterra, ele era um irlandês. E ele nasceu em 1854 e veio a falecer em 1900. Então ele viveu cerca de 46 anos. A matemática tá no máximo assim. E ele sempre foi muito excêntrico, ele sempre foi uma personalidade muito grande. Podemos dizer que o Oscar Wilde, ele era tipo a blogueirinha da era vitoriana, sabe? Ele era muito popular. Então assim, ele ia pra muitas festas e todo mundo gostava da presença dele. Ele tinha vários comentários, então ele era conhecido pelas frases dele, pelo estilo dele. Ele se vestia de forma muito imponente, de forma muito distinta das outras pessoas. Ele gostava de casacos exóticos e tal. Então assim, ele gostava de se vestir muito bem e de ter uma imagem muito aprumada. Então ele era assim. E ao mesmo tempo ele era muito afiado com as coisas que ele falava. Ele tinha comentários que deixavam as pessoas bem intrigadas. Pra fazer esse vídeo aqui, eu assisti vários vídeos e eu li várias coisas sobre a vida dele. Então aí abaixo nas descrições eu vou deixar vários links específicos de onde eu tirei algumas das informações. Tem vídeos que são em português, né? Que são pessoas brasileiras mesmo que estavam falando. Assim como tem vídeo em inglês, que eu não sei nem de onde é a pessoa que eu assisti o vídeo. Mas era em inglês, eu vou deixar ainda assim aí. Então não tem legenda, mas se você quiser assistir mesmo assim. Lá tinha várias curiosidades nesse vídeo específico. E uma delas que eu gostei muito sobre a biografia dele, era que a mãe dele era uma pessoa muito passional. A mãe dele era uma mulher muito... Ela era grande, ela era elegante, ela era muito passional. Ele puxou muito a mãe dele. E o pai dele já era um homenzinho mais estranho, assim, era um médico, se eu não me engano. E eles eram bem distintos e ele puxou muito a mãe. A mãe dele queria tanto ter uma menina, segundo esses relatos, que até na primeira década de vida dele, ela vestia ele como uma menina. Então assim, tinha até foto no vídeo e tal, isso foi bem bacana. E mostrava um pouquinho disso. Ela vestia ele como uma menina até quase 10 anos de idade. E por desejo dela. Dentre outras curiosidades, quando ele se inscreveu pra faculdade, né? Ele fez uma... Vou simplificar aqui, botando mais próximo da nossa realidade. Ele fez uma espécie de concurso. E aí ele foi lá, fez o concurso e passou. E conseguiu a bolsa pra faculdade, pra ele estudar. Nesse grupo de pessoas que conseguiram essa bolsa, que foram estudar, ele foi a pessoa com a maior nota. Ele foi o aluno destaque. Ele era muito inteligente. E isso era uma coisa que chamava muita atenção nele. Dali ele começou a escrever várias peças, várias coisas. E ele começou a se envolver com várias pessoas do momento, assim, da arte. E ele se envolveu muito com esteticismo. O esteticismo era um movimento artístico que tava surgindo naquela época. E que não foi... Não surgiu por conta do Oscar Wilde, né? Quando ele tava se formando desde a faculdade, já existia esse movimento. Só que ele foi... Ele se tornou um dos nomes mais próximos desse movimento. Por causa do retrato de Dorian Gray. Por isso é muito importante também falar da biografia e dessa ambientação. Pra gente entender do que se trata essa obra. Porque o retrato de Dorian Gray não é simplesmente uma obra de ficção do sobrenatural. Porque a gente conhece essa personagem já há muito tempo. Dorian Gray como o cara que nunca envelhece. Porque tem um quadro dele. Que o quadro envelhece e ele não. Então, assim, a gente já tem noção disso. Eu já até fui pro livro pensando nessa parte sobrenatural. E focando muito nisso. Por isso eu acabei achando a leitura muito, assim, muito lenta em várias partes. Não tava acontecendo muita coisa. Muitas reflexões de alguma coisa. E eu fiquei meio assim, não era exatamente isso que eu imaginava que seria esse livro. Até eu entender que o Oscar Wilde, com essa obra, ele queria realmente dar luz ao que ele entendia de esteticismo. E o que era esse movimento artístico na época. Eu não tenho domínio de falar sobre isso. Porque eu não estudei a fundo pra poder explicar esse movimento de esteticismo aqui pra vocês. Então eu vou deixar aqui abaixo, nas descrições, o vídeo onde eu peguei muitas as referências. Esse vídeo é da Luana Werbe. E ela é do Abstração Coletiva. Um canal aqui no YouTube. Ela é booktuber. É um canal focado em literatura. E eu amo o canal dela. Eu acho a forma dela de falar incrível. Inclusive nesse vídeo, quando você for assistir, você vai perceber que o vídeo não tem corte. Ela fala, discorre sobre o assunto de forma brilhante e de forma ininterrupta. Aquela mulher, não sei como que a mente dela funciona. Se ela tem um roteiro igual Renata Vasconcelos do Jornal Nacional. Não sei se ela tem um prompt ali na frente dela. Ela fala com perfeição e maestria. Eu amei, eu amei esse vídeo. Eu achei muito esclarecedor. E vou deixar outros também como referência aqui. E a gente vai falando ao longo desse vídeo aqui. Mas essa foi minha referência. Ela fala sobre o esteticismo na obra do retrato de Dorian Gray. E aí você pode assistir e entender um pouquinho mais. Mas só pra não te deixar cru. O esteticismo era um movimento artístico que prezava a beleza da arte. Como se a arte, ela precisasse ser bela. E não trazer uma mensagem profunda. E não trazer nada pra sociedade nesse sentido. Ela não precisa ser moral. Ela não precisa cumprir as morais da sociedade. Ela é uma liberdade artística. Onde prezava de fato a beleza, a estética. Por isso o esteticismo, né? E isso era um movimento artístico que gerou muita controvérsia na Londres vitoriana. Na Inglaterra vitoriana. Na Europa vitoriana. E o Oscar Wilde, ele era bem assim... Super enturmado nisso. Por isso o retrato de Dorian Gray, ele trata mais sobre isso. Se você percebeu, os diálogos são muito fortes nesse sentido. Nós temos três protagonistas principais. Eles refletem um pouco disso. O Oscar Wilde chegou a falar um pouco mais sobre esses personagens. E a gente vai entrar tudo nisso a fundo agora. Só pra ilustrar mais, né? Esse sentido. A gente tem o prefácio que o Oscar Wilde escreveu pro retrato de Dorian Gray. E lá tem uma frase que se destacou e que ele repetiu ela. E assim, é uma frase que mostra... Deixa muito clara a opinião dele sobre essa situação, né? Sobre o esteticismo e a obra do retrato de Dorian Gray. Que foi chamada, inclusive, de imoral, né? E ele diz que... Abre aspas. Não existem livros morais ou imorais. Existem livros bem escritos e livros mal escritos. Apenas isso. Fecha aspas. O retrato de Dorian Gray foi publicado originalmente em 1890. E isso o Oscar Wilde já tinha... Já era um socialite conhecido. Ele já tinha peças... É... É... Várias coisas, inclusive, na literatura. Ele já era uma figura muito conhecida socialmente. Só que quando ele publicou pela primeira vez... O livro originalmente tinha 13 capítulos. E foi completamente rechaçado pela crítica. A crítica chamava o livro de imoral. Porque o livro trazia várias alusões à... Homossexualidade, né? E as pessoas não sabiam lidar com isso na época. Elas eram ainda mais preconceituosas. E o Oscar Wilde foi obrigado a escrever uma nova versão para 1891. Então, por isso, nós temos duas versões desse livro. Nós temos uma versão censurada e uma versão... É... Que é a utilizada até hoje. A versão censurada, você também consegue encontrar em algumas edições. Eu não consegui ler. É... Eu não sabia que existiam duas versões. Eu já estava no meio da leitura desse livro aqui. Quando me falaram. Falaram, olha, tem versão sem censura, tá? Aí eu fiquei, tipo assim, versão sem censura. Aí que eu fui descobrir e fui pesquisar a respeito. A primeira versão tem 13 capítulos. A versão censurada que a gente lê, ela tem 20. Então é muito incrível até essa diferença, né? Porque geralmente uma versão censurada tende a ser menor. Ou reduzida. Porque tiraram-se partes. Mas aqui ele reescreveu. E ele acrescentou bastante coisa. Ele acrescentou personagem. Ele acrescentou desenvolvimento de personagem. Então, assim, cenas novas. Então tem mais desenvolvimento para algumas coisas. E isso tornou o livro... Se eu não me engano, inicialmente era uma novela. E depois se tornou um romance. Eu acho que foi isso. Então, assim, de 13 foi para 20 capítulos. Eu li a versão censurada de 20 capítulos. Mas o retrato... O que dizer daquilo? Ele possuía o segredo de sua vida. Revelava-lhe a sua história. Havia-lhe ensinado a amar a sua própria beleza. Ensinar-lhe-ia a odiar a própria alma. Deveria contemplá-lo ainda? Bom, agora vamos entrar na história desse livro. O que que acontece? O que que tá acontecendo aqui agora, depois desse trecho que vocês me ouviram recitar? Bom, a história é basicamente o seguinte. Nós temos o Basil... Basil, não sei como você pronuncia. Nós temos o Basil, que é o pintor. Nós temos o Dorian Gray, que é o modelo. Então ele tá pintando o Dorian Gray lá. Papapá, papapá, papapá. Inclusive esse quadro aqui, olha, eu mandei fazer. Baseado nesse look aqui. Justamente pra eu ter uma ágata pintada. Uma ágata viva. Espero que vocês tenham gostado. Foi pintado pelo artista Gabriel Rocha. E eu vou deixar também o perfil dele aqui abaixo nas descrições. Então depois que o Basil começa a pintar o Dorian Gray, ele se sente completamente encantado com a beleza do Dorian Gray. Ele fica, meu Deus do céu, ele é perfeito. Ah, e vai pintando, pintando, pintando. E o Dorian Gray tá assim, hum, ele é um menino novo. Ele é tipo uns 10 anos mais novo, ou até mais do que o Basil, Basil, não sei. Vamos oscilando o nome aqui ao longo da resenha. E aí ele era bem mais novo, e ele não tava tão ciente ainda de que a beleza dele era tão impactante. Ele só tava assim, hum, vivendo a vida dele. E aí de repente, nesses processos finais de pintura, de finalização do quadro, o amigo do Basil, o Lord Henry, ele vai lá fazer uma visita ao amigo dele pintor. E eles tão conversando, e aí eles batem papo. E aí o Basil começa a falar. Ah, eu conheci esse rapaz fascinante, o Dorian Gray, eu tô pintando ele. E ele é assim, a minha nova maior inspiração, a minha arte é o que é hoje, graças a ele, a beleza dele. E o Lord Henry fica, hum, estou intrigado, quero ver quem que é esse Dorian Gray aí. E aí de repente o Dorian Gray chega pra poder fazer mais uma sensação de pintura, e tem esse encontro do trio. E na hora que tem esse encontro do trio, o Lord Henry fala muitas coisas pro Dorian Gray. Ele é um personagem muito assim, polêmico. O Lord Henry é um personagem que, ele insere na obra os questionamentos, ele insere assim, tudo que a sociedade diz que deve ser, ele questiona. Então assim, ele traz muitos pensamentos que são contrários ao conservadorismo. E tudo isso ele confronta com o Dorian Gray de início, e o Dorian Gray fica assim, minha nossa, Serasi. E aí com isso, o Dorian Gray começa a perceber, olha pro quadro e começa a perceber a beleza dele, e fala, caralho, eu sou bonito pra caralho. E aí ele começa a se achar perfeito demais, e ao mesmo tempo bate aquela realidade de que o quadro vai se manter completamente perfeito, enquanto ele vai se desfazendo. Ele vai envelhecendo, ele vai perder todo o charme, tudo vai cair. Então assim, a vida dele é finita, e o quadro tá lá, mantendo-se perfeito. E nesse momento, enquanto ele posa pro Basil, e o Lord Henry está ali, falando todas aquelas coisas na cabeça deles, Dorian Gray faz uma prece interna. Ele oferece a sua alma em troca de que o quadro envelhecesse no seu lugar, e que ele se permanecesse belíssimo, jovem pra sempre, enquanto o quadro envelhecesse. E o pedido dele é acatado por, sabe-se lá o que, quem. Então assim, naturalmente, como a gente já tem de Dorian Gray, o quadro, a partir daí, depois que ele fica finalizado, o quadro começa a assumir esse papel do envelhecimento, e enquanto o Dorian Gray se mantém jovial e perfeito para sempre. Esse trecho que eu li pra vocês, logo no início, dá-se logo após o primeiro momento em que o quadro se modifica. Porque não é só o envelhecimento do Dorian Gray. O quadro vai se modificando, basicamente, quando o Dorian Gray começa a se corromper. Quando todas as coisas, ele era um garoto, digamos assim, muito puro, e ele começa a fazer coisas muito ruins, coisas muito impuras, vamos usar esse termo. E ele tinha acabado de cometer o primeiro ato bem pesado, que ele tinha feito, uma coisa bem errada. E aí ele fez aquilo e estava, dane-se, fiz e dane-se, eu sou escroto e dane-se. E ele estava assim. Só que quando ele chega, ele bate o olho no quadro, ele fica completamente apavorado. O quadro estava perfeito, mas acrescentou um sorrisinho macabro, e a boquinha deu uma puxada. Então assim, ele fez uma coisa tão perversa, que o quadro ganhou um sorriso perverso, um traço perverso na boca. E aquilo deixou ele completamente assustado. E daí a gente tem esse trecho. E eu vou ler o trecho novamente aqui, onde ele diz, Mas o retrato, que dizer daquilo? Ele possuía o segredo de sua vida, revelava-lhe a história, havia lhe ensinado a amar a sua própria beleza, ensinar-lhe-ia a odiar sua própria alma, deveria contemplá-lo ainda? Então nesse momento, é onde o Dorian Gray começa a se questionar, né? Tipo, ele percebe que o quadro é basicamente um reflexo da alma dele, né? Tipo, meu Deus, minha alma tá ali, então tudo que eu fizer de errado, mesmo que ainda não tenha envelhecido, porque não é somente envelhecer, né? As coisas erradas que eu fizer, a minha alma vai se corrompendo, e isso vai aparecendo no quadro, a figura vai se modificando no quadro. Então isso assusta ele, fascina ele ao mesmo tempo. Então dali pra frente, ele decide pegar o quadro, guardar ele em algum lugar onde ninguém possa ver, porque tipo, se alguém olhar o quadro, vai ver a minha alma. Então isso é muito... ele começa a entrar numa paranoia muito grande, isso ele esconde o quadro, e ele não quer mais ver e tal. Só que de tempos em tempos ele vai lá, tipo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, minha nossa, eu tô terrível. Eu adoro essa dinâmica, eu adoro essa história, e isso é algo que a gente vê em vários filmes, adaptações e séries onde Dorian Gray aparece. Outro ponto muito importante na história, Lord Henry é realmente uma personagem polêmica aqui. Lord Henry traz muitos questionamentos, né? E ele é muito, assim, ácido e tal. E isso provavelmente vai render tanto os melhores momentos de diálogos do livro, como também vai render muitas coisas na gente. A gente vai se sentir muito incomodado lendo esse livro com várias coisas que ele fala. Ele soa muito machista em diversos momentos, ele fala que as mulheres não têm capacidade de pensar como os homens, e que as mulheres mais interessantes são aquelas que não têm nada intelectual a contribuir, que a mulher é somente bela. Ele fala várias coisas bem horríveis. Então, assim, quando você vai lendo o livro, a primeira coisa que eu senti foi, tipo, meu Deus, esse livro é super minógeno, aaaah, meu Deus, quanto machismo. E aí aquilo foi me incomodando muito na leitura. Eu peguei muito ranço do Lord Henry. E aí eu falei, ah, vou botar isso de lado e vou terminar de ler o livro todo, pra depois eu pensar o que aconteceu nessa obra aqui. E no final, por mais que eu estivesse extremamente encantada com o livro, ainda assim tinha algo pulsando. Eu tava, tipo, ah, algumas coisas estão meio erradas e não sei o quê. Então, novamente, a Luana Webb fez um vídeo maravilhoso, onde ela fala sobre o machismo na obra de Dorian Gray. E eu achei muito brilhante. Ah, eu vou deixar também o link aqui abaixo, nas descrições, onde você pode ver as ideias dela como uma mulher, né, que tem o local de fala pra isso. Mas eu concordava muito com as coisas que ela tava falando e me fez... encaixou muito com o que eu sentia também em relação à obra, né? Então, pra novamente não te deixar cru, o que ela diz, basicamente, é que aqui nós temos personagens propositalmente, como o caso do Lord Henry, de fazer esses questionamentos e de colocar esses diálogos ali pra representar uma questão social existente já. Então, não que isso seja um reflexo de machismo do próprio Oscar Wilde, o que é muito incrível. O Lord Henry fala muitas coisas absurdas, algumas eu acho bem legais e outras eu fico, tipo assim, what the fuck, bitch? E aí tem também os momentos onde as pessoas não conseguem reagir muito a ele. Ele é tão imponente nas coisas que ele fala, nas convicções dele, tão questionador, que ele deixa todo mundo desconfortável, ainda assim ninguém consegue argumentar com ele. Então, é um personagem muito forte, o Lord Henry. E você vai, talvez, amá-lo ou odiá-lo. Ele, de qualquer forma, vai causar impacto na sua leitura. O Lord Henry fala muitas coisas também que são bem bacanas a gente pensar, justamente, de uma época vitoriana, como que era o comportamento social. Isso é muito legal que o Oscar Wilde coloque essas coisas na sua obra e a gente consiga hoje ler e entender um pouquinho mais das ideias dele sobre aquele momento, né? E a gente poder refletir a respeito. E dentre os trechos, o que acontece? O Dorian Gray estava fazendo muitas coisas que eram consideradas impuras, imorais. Então, ele estava vivendo do hedonismo mesmo. Ele estava vivendo do prazer acima da moral da sociedade. Então, assim, o prazer era tudo pra ele, dane-se o resto. Ele, apesar de ele fazer isso muito no sigilo, mantendo as aparências, né? Acontece muito das fofocas, dos cochichos. E isso refletia como que a sociedade se importava com as questões imorais e quando se tratava de poder, né? Quando se tratava de gente poderosa. Então, as morais, elas se aplicavam a quem? E tem esse trecho do livro que diz o seguinte. Para alguns, entretanto, tais escândalos sussurrados aos ouvidos aumentaram-lhe o inexplicável e perigoso encanto. Teve na sua grande fortuna um elemento de segurança. A sociedade ultracivilizada, pelo menos, dificilmente crê ou admite a maldade dos que são ricos e belos. Ela concebe instintivamente que as aparências são de muito maior importância que a moral. E, a seus olhos, o mais puro exemplo de respeitabilidade é de muito menor valor que a posse de um bom chefe. Então, a gente já tem uma ideia de como que a sociedade lidava com isso e por que que Dorian Gray tinha esse respaldo, né? E, além disso, ele era muito jovem e, por conta do quadro dele se manter jovem por mais tempo, as coisas iam acontecendo, os boatos iam acontecendo ao longo dos anos e as pessoas não acreditavam porque olhavam pra ele e falavam Nossa, ele é tão bonito, ele é tão jovem, ele tem uma aparência tão inocente, aquela aparência adolescente que ninguém acreditava que ele era capaz daquilo. Enfim, não vou dar mais spoilers do que acontece no livro. A gente pode partir agora direto de volta pra vida do Oscar Wilde. Aí fala-se muito da sexualidade, tanto do Dorian Gray quanto do Oscar Wilde. Muito me chamou a atenção que quando eu falei que ia ler o retrato de Dorian Gray, as pessoas já me falaram Você sabe que o Oscar Wilde era gay e tal? Meu Deus, que incrível! E aí fui pesquisar mais sobre a vida dele e também tem o caso, o fato do Dorian Gray ser um personagem que se envolve muito com vários homens e mulheres. Então, no meu ponto de vista, depois de tanto pesquisar a respeito, vídeos e textos sobre tanta obra quanto o autor, eu chego na minha conclusão de que Dorian Gray seria uma pessoa, uma personagem pansexual. Por quê? E não gay, né? Porque a gente fala muito gay simplificando, como se todo mundo que, o homem que se relaciona com o homem é gay, ponto final. Mas eu acho isso muito simples e muito raso pra poder falar sobre a personagem. Dorian Gray é uma personagem que não se importa com as pessoas no geral. Então não interessa se era homem ou se era mulher. Ele se relacionava com essas pessoas e ele era escroto com essas pessoas, ele era imprudente com essas pessoas, ele era negligente com essas pessoas, ele tratava mal, ele usava todas essas pessoas, sejam homens ou mulheres. Então, assim, sexo e gênero pro Dorian Gray parece, pra mim, que não era algo importante. Eles não se importavam. Eram todas pessoas que seriam usadas e manipuladas por ele. De onde ele poderia tirar proveito ou não. Então eu acho que isso torna a personagem Dorian Gray pansexual, no meu ponto de vista. Mas, enfim, não que seja uma discussão ampla pra todo mundo, mas é a minha visão. Já o autor Oscar Wilde, fica bem difícil também de determinar por quê. É muito forte a homossexualidade na sua história. Quando a gente conhece, sabe que ele era muito extravagante, que era uma personalidade muito forte, era um socialite que todo mundo conhecia, e ele era muito comentado, ele era convidado pra todas as festas. E ele se casa com Constance Lloyd. E já cheguei a ler a respeito de que ele se casou com ela pra manter essa aparência heterossexual e tals. Mas eu também li que eles se davam muito bem, que eles tinham uma relação muito boa, ele e a Constance, eles tiveram dois filhos. E ele escreveu poemas, ele escreveu contos pros seus filhos. Mas mesmo com essa relação boa com a esposa e com os filhos, ele tinha casos com caras, tinha casos escondidos com outros homens. Então, assim, era gay sigilosa, né? Era aquela gay do Grindr, sem foto, que fica, ai, no sigilo. Era Oscar Wilde. Se fosse hoje em dia, tava assim, né? Isso é muito polêmico, é muito forte, porque isso causou a grande ruína do autor da sua obra. E a gente vai falar disso agora. Oscar Wilde vivia uma vida bem ampla, né? Ele fazia tudo o que ele queria, ele fazia tudo o que ele desejava. Os casos extraconjugais com outros homens, ele mantinha isso bem escondido e tals, mas ele fazia tudo o que ele queria. Porém, num determinado momento, ele se envolveu com um rapaz específico. E o que aconteceu depois? De vários casos que ele teve, quando ele já tava lá perto de seus 40 anos, ele conheceu o Lord Alfred Douglas. Ele era filho do Marquês de Queensberry. E o que aconteceu? Eles tiveram um grande caso de amor, né? Ele era completamente apaixonado pelo Alfred. E o Alfred era muito jovem, era um menino novo, né? Deveria ter, sei lá, seus 20 anos. Aí é uma informação que eu não tenho exata. Mas ele era muito novinho. Ele era, acho que, quase 20 anos mais novo que Oscar Wilde, alguma coisa assim. E ele ficou completamente apaixonado pelo Alfred. E isso começou a deixar o Marquês, assim, puto da vida, o pai do Alfred. Tipo assim, imagina, né? Naquela sociedade, naquela época, ele ficou muito puto da vida com esse relacionamento dos dois. E eles tendo essa relação escondida. Mas o Alfred, ele já era mais ousado. Ele era mais jovem. Então ele era mais ousado que o Oscar Wilde. O Oscar Wilde era mais, assim, cauteloso. Já o Alfred não era tão cauteloso. Ele confrontava o pai. O pai mandava carta ameaçando. Ele respondia azedo. Então, assim, ouvi também relatos que o pai ficou puto não só pela relação deles, mas porque o Alfred também abandonou faculdade pra seguir atrás do Oscar Wilde. Então, assim, é muito complexo. E isso, o Oscar Wilde vivendo a vida dele, negligenciando família. Porque, na minha opinião, deve ter feito isso. Porque, né, como que você vai manter essa vida dupla aí? Enfim, bem complexa essa história. Então a Constance tá ali, o Alfred tá do lado de cá, e o Oscar Wilde tá aqui, e o circo está armado. Porque o Marquês fala assim, hum, quer saber? Vou acabar com essa bicha aí. Aí começa a falar mal do Oscar Wilde em todos os lugares. E começa a falar mal dele, falar mal dele. E aí ele fica, assim, super ofendido com aquelas coisas. E aí o Lord Alfred vira pra ele, o namorado dele, e começa a incitar o Oscar Wilde a processar o pai dele. Fala assim, processa meu pai. Fala aí, processa ele por difamação. Ele não pode sair falando essas coisas de você. E aí o Oscar Wilde tem a triste, péssima ideia de processar o Marquês por difamação. Chega lá no tribunal, toma ali no furico. Porque o tiro sai pela culatra, e ele perde o processo que ele abriu de difamação do Marquês. Ele não vai preso ali. Ele só perde esse primeiro processo por difamação, que ele tava acusando o Marquês. O Marquês leva várias provas, muito loucas lá. Leva várias coisas. E o Oscar Wilde recebe, é intimado por um segundo processo. Onde ele já é acusado por uma lei, que eu não lembro agora exatamente qual é a lei. Mas não existia uma lei contra a homossexualidade. Mas existia uma lei contra atos imorais e coisa do tipo, né? Contra um ataque à moral e bons costumes. E por conta dessa lei, ele é processado. E aí ali no tribunal vira aquele circo completo, porque o Marquês leva várias provas, levam garotos que chegam lá e declaram perante o júri que ele pagava os garotos por sexo. E aí várias histórias. Eles pegaram o retrato de Dorian Gray, pegaram a obra dele, levaram pro tribunal e analisaram e usaram como prova de que realmente era um livro com homossexualidade, que isso era um reflexo da vida dele. Então assim, acusaram ele, usaram até a própria obra. O retrato de Dorian Gray foi usado no tribunal contra Oscar Wilde. Então isso é muito pesado. E ele perde, ele perde a luta ali, ele perde essa batalha. E a Constance tava com muito medo e pede pra ele fugir. E ele não aceita fugir. Ele não aceita fugir. E parece, por tudo que eu pesquisei, parece que ele tinha uma certa arrogância também de pensar que ele era tão famoso, uma celebridade, né, uma pessoa tão assim querida na sociedade que ele não seria preso. Por causa disso, ele ia conseguir engambelar essa história, o poder dele, a aristocracia, ia proteger ele. Na verdade, não. Na verdade, ele foi preso. Ele foi pego, foi preso. E ele ficou dois anos preso e forçados a... E teve que fazer trabalhos forçados, muito pesados, e ficou muito excluído da sociedade. Não podia receber visitas de cara. Então, assim, foi um processo muito brutal. A Constance chegou a visitar ele na prisão mais pro final, antes dele sair. E ela voltou horrorizada com as condições em que ele se encontrava, porque, naturalmente, a sociedade repudiava essas coisas. Quando Oscar Wilde saiu da cadeia, ele já estava, assim, completamente rechaçado socialmente. Os livros dele foram todos recolhidos. Então, assim, a sociedade recolheu os livros dele, já estava banido. Ele era imoral. Ele era... Quando ele lançou, inclusive, a primeira versão, a crítica caiu em peso em 1890, dizendo que o livro era imoral. E aí ele veio e fez uma versão diferente, censurada pro ano seguinte, e aí foi mais aceita. Mas depois de toda essa confusão, até mesmo outra versão, tudo foi recolhido. Então, assim, ele foi completamente apagado. A Constance Lloyd pegou os filhos e se mudou pra um outro país, então ele nunca mais viu os filhos também. E ele também não conseguiu manter o romance dele com o Lord Alfred. O Lord Alfred até se encontrou com ele depois da prisão, mas não ficou com ele. Então ele ficou sozinho. Ele se mudou pra Paris e lá ele adotou um pseudônimo, um nome falso, e ficou disfarçado lá, vivendo como, quase como indigente. Ele tava muito pobre, ele já tinha acabado todas as finanças dele, já não era mais reconhecido socialmente, ele era completamente rechaçado socialmente. E aí ele morreu assim. Ele morreu dentro de um quarto de hotel, de alguma doença, daquela época, alguma doença, ele morreu lá no quarto de hotel, com 46 anos, mais ou menos. Mas ainda assim, o autor deixou esse romance magnífico, Dorian Gray é um romance magnífico. Eu espero que você tenha ficado interessada a ler, a conhecer essa obra, conhecer mais do autor. Eu quero ler mais coisas dele, eu sei que ele escreveu várias outras coisas. Os contos que eu li eu amei, eu quero ler outros também. Muito obrigada por assistir até aqui, eu fico muito feliz que você tenha assistido esse vídeo, se você chegou até esse momento. Tem também abaixo nas descrições um link pra você comprar qualquer livro que você quiser lá na Amazon, qualquer compra que você for fazer na Amazon, você pode fazer através do meu link do Lar da Ágata. Não tem acréscimo nenhum pra você e você me ajuda com comissãozinha. É uma forma de apoiar artistas independentes, booktubers independentes, né? E você também pode me apoiar através do meu Apoia-se. É uma plataforma de apoio coletivo e você pode contribuir com 5 ou 10 reais mensais. Link também abaixo. Tem todas as minhas redes sociais aí abaixo. Facebook, Twitter, Instagram, Scooby. Eu tenho perfil no Scooby onde você pode ficar atento a todas as minhas leituras. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON